Empregar rimas é meu emprego, emprego, deixa eu te falar, pode falar, os caras de mim, riu, riu, e agora eu insulto até o Bruno Martins Empregar rimas Aí, aí, ó Pode crer na levada, eu vou mostrando a rima que é boa improvisada Cê tá ligado mano na levada, na blusa tem o diamante, só que tua rima não vale nada Ae, cê tá ligado na moral Não faz careta não, tudo aqui cê já é feio normal Então, moleque, vai vendo que cê tá ligado no freestyle Que eu já tô te batendo, por quê? No freestyle é tipo jogos demos E é pé, cê já foi bom, hoje é mais ou menos Então, moleque, vai tomar no seu cu Sinceramente, mano, represento o Grajaú Ae, sinceramente, eu não ramelo Represento o Grajaú e te bato de dois a zero Bagulho é sério na levada Isso aqui nem é Copa do Mundo, mas cê toma de goleada Mata ele, mata ele Então, mata ele, eu falo, não tem amanhã Vou matar você, igual Brasil 2002 contra a Alemanha Hoje já não dá, você já tá ligado Foi rimar e tava todo emocionado Cê quer rimar, agora acredite Você é mafrodite, eu falo pra ser o céu cabaço Vai ser dois a zero aqui, eu sou sincero Quando você quiser rimar, você espera o compasso Cê tá ligado na moral E agora eu vou falando pra você no instrumental desenvolvendo Cê veio falar que um ano atrás Até vem falando na pegada Que eu era mais ou menos Mas aí eu te explico que sou inteligente Posso ser mais ou menos até ruim Pra te matar o suficiente Parando Brasimas do Mk Parando Brasimas do Refel 1 a 0 Refel, recomeça papai Como sempre, lá na Música Para esta noite E aí Tipo assim Mano Cê pode falar até que eu demorei Desse jeito Só que esperei um beat e eu fiz direito Ao contrário de você que não se vira Falou que é cê dois a zero Já teve a primeira mentira Então eu vou falando Sua ideia é vagabunda Falou que cê é bom Segura a segunda Então cê tá ligado Que minha ideia é verdadeira Vai ganhar do Refel Toma na terceira Mas não dá que eu falo Que isso é fato Vou matar você É uma verdade Mas essa não conta quatro Porque cê tá ligado Que é assim que eu vou fazer É dois a zero Infelizmente cê não vai sobreviver Tem um diamante Eu não sou verdadeiro Cê tá fardado Quer dizer que cê é periquito do governo? Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Aí Ó Ó Ó Ó Aí Cê falou que é o suficiente Eu falo qual é que é Me desmultiplica pros dois Cê ainda tá no meu pé Sinceramente mano é sem intriga Porque o seu talento é pequeno Eu piso igual uma formiga Fechou? Jão Você é ramelão Sinceramente cê não aguenta aqui na função Cê quer parar de copa na moral Mas tá ligado no verso que agora Você passa mal É copa, né grita Vá sua rima é mansa Eu sou foda Elenco tipo o da França Cusão Cê tá ligado Deixa eu te falar Pode montar seu time Certeza não vai ganhar Cê falou da minha peita Pode crer Só que eu explico no proceder Eu comprei com meu dinheiro Vai se fuder Que eu paguei com meu dinheiro Não devo nada pra você Vamos lá Barulho pra cima do Refel Barulho pra cima do MK Doisadeiro do Refel Certo família